100 anos de solidão 1 Muitos anos depois, diante do peletão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos e sfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Primeiro trouxeram o ímã. Um cigano corplente, de barba ruda e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo chamava de oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa arrastando dois lingotes metálicos, e todo o mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os tachos, as tenazes e os fugareiros caíam do lugar, e as madeiras estalavam com o desespero dos pregos e dos parafusos tentando-se desencravar, e até os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados, e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com áspero sotaque. Tudo é questão de despertar a sua alma. José Ercadio Buendia, cuja diz a cada imaginação ia sempre mais longe que o engenho da natureza, e até mesmo além do milagre e da magia, pensou que era possível se servir daquela invenção inútil para desentranhar o ouro da terra. Melquíades, que era um homem honrado, preveniu-o. Para isso não serve. Mas José Ercadio Buendia não acreditava, naquele tempo, na honrados dos ciganos de modo que trocou o seu jumento e um rebanho de cabritos pelos dois lingotes imantados. Úrsula Iguaran, sua mulher, a que contava com aqueles animais para aumentar o raquítico património doméstico, não conseguiu disso adí-lo. Muito em breve vamos ter ouro de sobra para assoalhar a casa, respondeu o marido. Durante vários meses empenhou-se em demonstrar o acerto das suas conjunturas. Explorou palmo a palmo a região, inclusive ao fundo do rio, arrastando os dois lingotes de ferro e recitando em voz alta o cônjuro de Melquíades. A única coisa que conseguiu desenterrar foi uma armadura do século XV, com todas as suas partes soldadas por uma camada de óxido, cujo interior tinha a ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Arcadiu Buendia e os quatro homens da sua expedição conseguiram desarticular a armadura, encontraram um esqueleto calcificado que trazia pendurado no pescoço um velicário de cobre com um cacho de cabelo de mulher. Em março os ciganos voltaram. Desta vez traziam um óculos ao alcance e uma lupa do tamanho de um tambor, que exibiram como a última descoberta dos judeus de Amsterdã. Sentaram uma cigana num extremo da aldeia e instalaram o óculo de alcance na entrada da tenda. Mediante o pagamento de cinco reais, o povo se aproximava do óculo e via a cigana ao alcance da mão. A ciência eliminou as distâncias, apregoava Melquíades. Dentro em pouco o homem poderá ver acontece em qualquer lugar da terra, sem sair de sua casa. Num meio dia ardente, fizeram uma assombrosa demonstração com a lupa gigantesca, puseram um montão de seco na metade da rua e atearam fogo nele pela concentração dos raios solares. José Arcadio Buendia, que ainda não se consolara de todo o fracasso dos seus ímãs, concebeu a ideia de utilizar aquele invento como uma arma de guerra. Melquíades, outra vez, tratou de dissuadilu, mas terminou os dois lingotes imantados e três peças de dinheiro colonial em troca da lupa. Úrsula chorou de consternação. Aquele dinheiro fazia parte de um cofre de moedas de ouro que seu pai acumulara em toda uma vida de privações e que havia enterrado debaixo da cama, à espera de uma boa ocasião para investi-las. José Arcadio Buendia nem sequer tentou consolá-la, entregue que estava por inteiro às suas experiências táticas, com a abnegação de um cientista e até mesmo com o risco da própria vida. Tentando demonstrar os efeitos da lupa na tropa inimiga, ele mesmo se expôs à concentração dos raios solares e sofreu queimaduras que se transformaram em úlceras e demoraram muito tempo para sarar. Diante dos protestos da mulher, alarmada por tão perigosa e inventiva por pouco não incendiou a casa. Passava longas horas no quarto, fazendo os cálculos das possibilidades estratégicas da nova arma, até que conseguiu compor um manual de uma assombrosa clareza didática e um poder de convicção irresistível. Enviou-o às autoridades, acompanhado de numerosos testemunhos sobre as suas experiências e de vários apêndices de desenhos explicativos, aos cuidados de um mensageiro que atravessou a serra, extraviou-se em pântanos desmesurados, subiu rios tormentosos e esteve a ponto de parecer sob o ataque das feras, o desespero e a peste, até encontrar um caminho que o levasse às mulas do correio. . Embora a viagem à capital fosse naquele tempo quase impossível, José Ercadio Buendia prometia tentá-la logo que o governo ordenasse. com o fim de fazer demonstrações práticas do seu invento diante dos poderes militares, e adestrá-los pessoalmente nas complicadas artes da guerra solar. . Durante vários anos esperou a resposta. Por fim, cansado de esperar, lamentou-se diante de Melquiades do fracasso da sua iniciativa e o cigano, então, deu uma prova convincente de honrados, devolveu-lhe os Dubroens em troca da lupa e deixou, para ele, além disso, uns mapas portugueses e vários instrumentos de navegação. . . . . . . . De repente, sem anúncio prévio, a sua atividade febril se interrompeu e foi substituída por uma espécie de fascinação. . . . Esteve vários dias como que enfeitiçado, repetindo para si mesmo em voz baixa um rosário de assombrosas conjunturas, sem dar crédito ao próprio entendimento. . . Por fim, numa terça-feira de dezembro, na hora do almoço, soltou de uma vez todo o peso do seu tormento. . As crianças haviam de recordar o resto da vida a augusta solenidade com que o pai se sentou na cabeceira da mesa, tremendo de febre, devastado pela prolongada vigília e pela pertinácia da sua imaginação, e revelou a eles a sua descoberta. . . A terra é redonda como uma laranja. . 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 Não tente incutir nas crianças as suas ideias de cigano. José Arcadio Buendia, impassível, não se deixou amedrontar pelo desespero da mulher que, num impulso de cólera, estruçou o astrolábio contra o solo. Construiu outro, reuniu no quartinho os homens do povoado e demonstrou a eles, com teorias que acabaram sendo incompreensíveis para todos, a possibilidade de regressar ao ponto de partida navegando sempre para o Oriente. A aldeia inteira já estava convencida de que José Arcadio Buendia tinha perdido juízo, quando Melquiades chegou para pôr a coisa em pratos limpos. Ressaltou em público a inteligência daquele homem que, por pura especulação astronómica, construíra uma teoria já comprovada na prática, se bem que desconhecida até então em Macondo, e como uma prova da sua admiração deu-lhe um presente que havia de exercer uma influência decisiva o futuro da aldeia, um laboratório de alquimia. Por essa época, Melquiades tinha envelhecido com uma rapidez assombrosa. Nas suas primeiras viagens parecia ter a mesma idade de José Arcadio Buendia. Mas enquanto este conservava a sua força descomunal, que lhe permitia derrubar um cavalo agarrando-o pelas orelhas, o cigano parecia estragado por um maltenaz. Era, na realidade, o resultado de múltiplas estranhas doenças contraídas nas suas incontáveis viagens ao redor do mundo. Conforme ele mesmo contou a José Arcadio Buendia, enquanto o ajudava a montar o laboratório, morto seguia por todas as partes, farjando-lhe as calças, as sem se decidir a dar o bote final. Era um fugitivo de quantas pragas e catástrofes haviam flagelado o género humano. Sobreviveu à Pelagra na Pérsia, ao escorbuto no arquipélago da Malásia, à Lepra em Alexandria, ao Beriberi no Japão, à Peste Bubónica em Madagáscar, ao Terremoto na Sicília e a um naufrágio multitudinário no Estreito de Magalhães. Aquele ser prodigioso que dizia possuir as chaves de Nostradamus era um homem lúgubre, envolto numa aura triste, com um olhar asiático que parecia conhecer o outro lado das coisas. Usavam o chapéu grande e negro, como as asas estendidas de um corvo, e um casaco de veludo patinado pelo limo dos séculos. Mas, apesar da sua imensa sabedoria e de sua aura misteriosa, tinha um peso humano, uma condição terrestre que o mantinha atrapalhado com os minúsculos problemas da vida cotidiana. Queixava-se de achacos de velho, sofria pelos mais insignificantes prejuízos económicos e tinha deixado de rir há muito tempo, porque o escorbuto lhe havia arrancado os dentes. No sufocante meio-dia em que revelou os seus segredos, José Ercadio Buendia teve a certeza de que aquele era o princípio de uma grande amizade. As crianças se assombraram com os seus relatos fantásticos. Aureliano, que naquele tempo não tinha mais de cinco anos, havia de recordar pelo resto da vida como o viu naquela tarde, sentado contra a claridade metálica e reverberante da janela, iluminando com a sua profunda voz de órgão os territórios mais escuros da imaginação, enquanto esguichava pelas têmporas a gordura derretida pelo calor. José Ercadio, seu irmão mais velho, havia de transmitir aquela imagem maravilhosa, cor numa recordação hereditária, a toda a sua descendência. Úrsula, pelo contrário, conservou uma lembrança desagradável daquela visita, porque entrou no quarto no momento em que Melquia desquebrava por distração um frasco de biclureto de mercúrio. É o cheiro do demónio, ela disse. Absolutamente, corrigiu Melquia des. Está comprovado que o demónio tem propriedades sulfúricas, e isto não passa de um pouco de sublimado corrosivo. Sempre didático, fez uma sábia exposição sobre as virtudes diabólicas do Sinabre, mas Úrsula não lhe deu a menor atenção e levou as crianças para rezar. Aquele cheiro Acre ficaria para sempre em sua memória vinculado à lembrança de Melquia des. O laboratório rudimentar, não se falando na profusão e caçarolas, funis, retortas, filtros e coadores, estava composto de uma tubulação primitiva, uma proveta de cristal, de pescoço comprido e estreito, imitação do ovo filosófico, e um alambique construído pelos próprios ciganos, de acordo com as descrições daquele de três braços, de Maria, a judia. Além destas coisas, Melquia des deixou amostras dos sete metais correspondentes aos sete planetas, as fórmulas de Moigés e Zózimo para a duplicação do ouro. E uma série de notas e desenhos sobre os processos do grande magistério, que permitiam a quem os soubesse interpretar a tentativa de fabricação da pedra filosofal. Seduzido pela simplicidade das fórmulas para duplicar o ouro, José Arcádio Buendia adolou Úrsula durante várias semanas, para que lhe permitisse desenterrar as suas moedas coloniais e aumentá-las tantas vezes quantas fosse possível subdividir o azougue. Úrsula cedeu, como acontecia sempre, diante da inquebrantável obstinação do marido. Então, José Arcádio Buendia jogou 30 dubrões numa cassarola e os fundiu com raspa de cobre, ouro, pigmento, enxofre e chumbo. Pôs tudo para ferver em fogo forte, num caldeirão de óleo de rícino, até obter um xarope espesso e fedorento, mais parecido com uma calda vulgar do que com o ouro magnífico. Em azarados e desesperados processos de destilação, fundida com os sete metais planetários, trabalhada com o mercúrio hermético e o vítrulo de Chipre, e novamente cozida em banha de porco na falta de óleo de rábano, a preciosa herança de Úrsula ficou reduzida a um torresmo carbonizado que não pode ser desprendido do fundo do caldeirão. Quando os ciganos voltaram, Úrsula já havia predisposto toda a população contra eles. Mas a curiosidade pode mais que o temor, porque daquela vez os ciganos percorreram a aldeia fazendo um barulho ensurdecedor com todo tipo de instrumentos musicais, enquanto o pregoeiro anunciava a exibição da mais fabulosa descoberta dos nasciancenos. De modo que todo mundo foi à tenda, e com o pagamento de um centavo viu um Melquia de juvenil, refeito, desenrugado, com uma dentadura nova e radiante. Os que recordavam as suas gengivas destruídas pelo escorbuto, as suas bochechas flácidas e os seus lábios murchos, estremeceram de pavor diante daquela prova decisiva dos poderes sobrenaturais do cigano. O pavor se converteu em pânico quando Melquia destirou os dentes, intactos, engastados nas gengivas, e mostrou-os ao público por um instante, um instante fugaz em que voltou a ser o mesmo homem decrépito dos anos anteriores, e botou-os outra vez e sorriu de novo com um domínio pleno da sua juventude restaurada. Até o próprio José Arcádio Buendia considerou que os conhecimentos de Melquia tinham chegado a extremos intoleráveis, mas experimentou um saudável alvoroço quando o cigano lhe explicou a sós o mecanismo da sua dentadura postiça. Aquilo lhe pareceu ao mesmo tempo tal simples e prodigioso, que da noite para o dia perdeu todo o interesse pelas pesquisas de alquimia. Sofreu uma nova crise de mau humor. Não voltou a comer de maneira regular e passava o dia dando voltas pela casa. Estão ocorrendo coisas incríveis pelo mundo, dizia Úrsula. Aí mesmo, do outro lado do rio, existe todo tipo de aparelho mágico, enquanto nós continuamos vivendo como os burros. Os que o conheciam desde os tempos da fundação de Macondo se assombravam do quanto ele havia mudado sob a influência de Melquíades. No princípio, José Herca de Ubuendia era uma espécie de patriarca juvenil, que dava instruções para o plantio e conselhos para a criação de filhos e animais, e colaborava com todos, mesmo no trabalho físico, para o bom andamento da comunidade. Posto que a sua casa fosse desde o primeiro momento a melhor da aldeia, as outras foram arranjadas à sua imagem e semelhança. Tinha uma saleta ampla e bem iluminada, uma sala de jantar em forma de terraço com flores de cores alegres, dois quartos, um quintal com um castanheiro gigantesco, um jardim bem plantado e um corral onde viviam em comunidade pacífica os cabritos, os porcos e as galinhas. Os únicos animais proibidos não só em casa, mas também em todo o povoado, eram os galos de briga. A diligência de Úrsula andava de braços com a de seu marido. Ativa, miúda, severa, aquela mulher de nervos inquebrantáveis, a quem em nenhum momento da vida se ouviu cantar, parecia estar em todas as partes desde o amanhecer até a noite já bem avançada, sempre perseguida pelo suave sussurro das suas anáguas de cambraia. Graças a ela, o chão de terra batida, os muros de barro sem caiação, os rústicos móveis de madeira construídos por eles mesmos estavam sempre limpos, e as velhas arcas onde se guardava a roupa exalavam um cheiro teno de manjericão. José Arcadio Buendia, que era o homem mais empreendedor que se poderia ver na aldeia, determinar-a de tal modo a posição das casas que a partir de cada uma se podia chegar ao rio e se abastecer de água com o mesmo esforço, e traçar as ruas com tanta habilidade que nenhuma casa recebia mais sol que a outra na hora do calor. Dentro de poucos anos, Maconde se tornou uma aldeia mais organizada e laboriosa que qualquer das conhecidas até então pelos seus 300 habitantes. Era na verdade uma aldeia feliz, onde ninguém tinha mais de 30 anos e onde ninguém ainda havia morrido. Desde os tempos da fundação, José Arcadio Buendia construirá alçapões e gaiolas. Em pouco tempo, encheu de corrupiões, canários, azulões e pintacílabos não só a própria casa, mas todas as da aldeia. O concerto de tantos pássaros diferentes chegou a ser tão aturdidor que Úrsula tapou os ouvidos com cera de abelha para não perder o senso da realidade. Na primeira vez que chegou a tribo de Melquíades, vendendo bolas de vidro para dor de cabeça, todo mundo se surpreendeu por terem podido encontrar aquela aldeia perdida no marasmo do pântano, e os ciganos confessaram que haviam se orientado pelo canto dos pássaros. Aquele espírito de iniciativa social desapareceu em pouco tempo, arrastado pela febre dos imãs, pelos cálculos astronómicos, sonhos de transmutação e ânsias de conhecer as maravilhas do mundo. De empreendedor e limpo, José Arcadio Buendia se converteu num homem de arvadiu, descuidado no vestir, com uma barba selvagem a que Úrsula conseguia dar forma a duras penas, com uma faca de cozinha. Não faltou quem o considerasse vítima de algum estranho sortilégio. Mas até os mais convencidos da sua loucura abandonaram o trabalho e a família para segui-lo, quando atirou ao ombro as foices e machados, e pediu a participação de todos para abrir uma picada que pusesse Macondo em contato com os grandes inventos. José Arcadio Buendia ignorava por completo a geografia da região. Sabia que para o oriente estava a serra impenetrável, e do outro lado da serra a antiga cidade de Rio Asha, onde em épocas passadas, segundo lhe havia contado o primeiro Aureliano Buendia, seu avô, Sir Francis Drake era dado ao esporte de caçar jacarés a tiros de canhão, os bichos eram depois remendados, recheados de palha e andados para a rainha Elizabeth. Na sua juventude, ele e seus homens, com mulheres e crianças e animais e toda espécie de utensílios domésticos, atravessaram a serra procurando uma saída para o mar, e ao fim de 26 meses desistiram da empresa e fundaram Macondo, para não ter que empreender o caminho de volta. Era, pois, uma rota que não lhe interessava, porque só podia conduzi-lo ao passado. Ao sul estavam os cercos cobertos de uma eterna nata vegetal, e o vasto universo do Grande Pantanal, que, segundo testemunho dos ciganos, quer-se-a de limites. O Grande Pantanal se confundia ao Ocidente com uma extensão aquática sem horizontes, onde havia cetáceos de pele delicada, cabeça e torso de mulher, que perdiam os navegantes com o feitiço das suas tetas descúmuneis. Os ciganos navegavam seis meses por essa rota antes de alcançar a faixa de terra firme por onde passavam as mulas do correio. De acordo com os cálculos de José Arcadio Buendia, a única possibilidade de contato com a civilização era a Rota do Norte. De modo que dutou de foices, facões e armas de caça os mesmos homens que o acompanharam na fundação de Macondo. Pôs numa mochila os seus instrumentos de orientação e os seus mapas, e empreendeu a temerária aventura. Nos primeiros dias, não encontraram nenhum obstáculo apreciável. Desceram pela pedregosa margem do rio até o lugar onde anos antes haviam achado a armadura do guerreiro e ali penetraram na mata por um caminho de laranjeiras silvestres. Ao fim da primeira semana, mataram e assaram um veado, mas se conformaram em comer a metade e salgar o resto para os próximos dias. Trataram de adiar com essa precaução a necessidade de continuar comendo as aras, cuja carne azul tinha um áspero sabor de almisca. Em seguida, durante mais de dez dias, não voltaram a ver o sol. O sol tornou-se mole e úmido, como cinza vulcânica, e a vegetação fez-se cada vez mais insidiosa, e ficaram cada vez mais longe incluso os gritos dos pássaros e a algas arra dos macacos, e o mundo ficou triste para sempre. Os homens da expedição se sentiram angustiados pelas lembranças mais antigas, naquele paraíso de umidade e silêncio, anterior ao pecado original, onde as botas se afundavam em poças de óleos fumegantes e os facões destroçavam lírios sangrentes e salamandras douradas. Durante uma semana, quase sem falar, avançaram como sonâmbulos por um universo de depressão, iluminados apenas por uma teno reverberação de insetos luminosos e com os pulmões agoniados por um sufocante cheiro de sangue. Não podiam regressar, porque a picada que iam abrindo em pouco tempo tornava-se fechar com uma vegetação nova que ia crescendo a olhos vistos. Não tem importância, dizia José Arcadio Buendia. O essencial é não perder a orientação. Sempre de olho na bússola, continuou guiando os seus homens para o norte invisível, até que conseguiram sair da região encantada. Era uma noite densa, sem estrelas, mas a escuridão estava impregnada de um ar novo e limpo. Esgotados pela prolongada travessia, penduraram as redes e dormiram profundamente pela primeira vez em duas semanas. Quando acordaram, já com o sol alto, ficaram pasmos de fascinação. Diante deles, rodeado de fetos e palmeiras, branco e empoeirado na silenciosa luz da manhã, estava um enorme galeão espanhol. Ligeiramente inclinado para este borde, sua mastração intacta, penduravam-se os fiapços quálidos do velame, entre encher-se a enfeitada de orquídeas. O casco, coberto por uma lisa couraça de caracas e musgo tenro, estava firmemente encravado num chão de pedras. Toda a estrutura parecia ocupar um âmbito próprio, um espaço de solidão e esquecimento, vedado aos vícios do tempo e aos maus hábitos dos pássaros. No interior, que os expedicionários exploraram com um secreto fervor, não havia nada além de um espesso bosque de flores. O achado do galeão, indício da proximidade do mar, quebrantou o ímpeto de José Arcadio Buendia. Considerava como uma brincadeira do seu destino travesso ter procurado o mar sem encontrá-lo, ao preço de sacrifícios e incómodos sem conta, e tê-lo encontrado agora sem procurá-lo, atravessado no seu caminho como um obstáculo intransponível. Muitos anos depois, o coronel Aureliano Buendia voltou a atravessar a região, quando já era uma rota regular do Correio, e a única coisa que encontrou da nave foi o esqueleto carbonizado no meio de um campo de amapolas. Só então convencido de que aquela história não tinha sido fruto da imaginação de seu pai, perguntou-se como pudera o galeão penetrar até aquele ponto na terra firme. Mas José Arcadio Buendia não levantou esse problema quando encontrou o mar, ao fim de outros quatro dias de viagem, a 12 quilómetros de distância do galeão. Seus sonhos terminavam diante desse mar de cor cinza, espumoso e sujo, que não merecia os riscos e sacrifícios da sua aventura. Porra! Gritou! Macondo está cercado de água por todos os lados. A ideia de um macondo peninsular prevaleceu durante muito tempo, inspirada no mapa arbitrário que José Arcadio Buendia desenhou ao regressar da sua expedição. Traçou-o com raiva, exagerando de má fé as dificuldades de comunicação, como que para castigar-se a si mesmo da absoluta falta de senso com que escolheu o lugar. Nunca chegaremos a parte alguma, lamentava-se para o Úrsula. Aqui haveremos de apodrecer em vida sem receber os benefícios da ciência. Essa certeza, ruminada por vários meses no quartinho do laboratório, levou-o a conceber o projeto de trasladar Macondo para um lugar mais propício. Mas desta vez, Úrsula se antecipou aos seus desígnios febris. Num secreto e implacável trabalho de formiga, predispôs as mulheres da aldeia contra a veleidade dos seus homens, que já começavam a se preparar para a mudança. José Arcadio Buendia não soube em que momento, nem em virtude de que forças adversas, seus planos se foram emaranhando numa teia de pretextos, contratempos e evasivas, até se transformarem em pura e simples ilusão. Úrsula observou-o com uma atenção inocente, e até sentiu por ele um pouco de piedade na manhã em que o encontrou no quarto dos fundos comentando entre dentes os seus sonhos de mudança, enquanto colocava nas suas caixas originais as peças do laboratório. Deixou-o terminar. Deixou-o pregar as caixas e pôr as suas iniciais em cima com um pincel cheio de tinta sem lhe fazer nenhuma censura, mas já sabendo que ele, porque o ouviu dizer em seus surdos monólogos que os homens do povoado não o seguirem na empresa. Só quando começou a desmontar a porta do quartinho é que Úrsula se atreveu a lhe perguntar porque o fazia, e ele lhe respondeu com certa amargura. Já que ninguém quer ir embora, nós iremos sozinhos. Úrsula não se alterou. Nós não iremos, disse. Ficaremos aqui, porque aqui tivemos um filho. Ainda não temos um morto, ele disse. A gente não é de um lugar enquanto não tem um morto enterrado nele. Úrsula replicou, com uma suave firmeza. Se é preciso que eu morra para que vocês fiquem aqui, eu morro. José Arcadio Buendia não acreditou que fosse tão rígida a vontade de sua mulher. Tratou de seduzi-la com o feitiço da sua fantasia, com a promessa de um mundo prodigioso onde bastava derramar uns líquidos mágicos na terra para que as plantas dessem frutos à vontade do homem, e onde se vendiam a preço de banana toda espécie de aparelhos contra a dor. Mas Úrsula foi insensível à sua clarividência. Em vez de andar por aí com essas novidades malucas, você devia era se ocupar dos seus filhos, replicou. Olhe como estão, abandonados ao Deus dará, como os burros. José Arcadio Buendia tomou ao pé da letra as palavras da mulher. Olhou pela janela e viu os dois meninos descalços na horta encelerada, e teve a impressão de que só naquele instante tinham começado a existir, concebidos pelos rogos de Úrsula. Alguma coisa aconteceu então no seu íntimo, alguma coisa misteriosa e definitiva que o desprendeu do tempo atual e o levou à deriva por uma inexplorada região de lembranças. Enquanto Úrsula continuava varrendo a casa que agora estava certa de não abandonar para o resto da vida, ele permaneceu contemplando as crianças com um olhar absorto, até que seus olhos se encheram de água e ele os enxugou com o dorso da mão, exalando um profundo suspiro de resignação. — Bem, disse. — Diga-lhes que venham-me ajudar a tirar as coisas dos caixotes. José Arcadio, o mais velho dos meninos, havia completado 14 anos. Tinha a cabeça quadrada, o cabelo írsuto e o gênio voluntarioso do pai. Ainda que tivesse o mesmo impulso de crescimento e fortaleza física, já então era evidente que carecia de imaginação. Foi concebido e dado à luz durante a penosa travessia da serra, antes da fundação de Macondo, e seus pais deram graças aos céus ao comprovar que não tinha nenhum órgão de animal. Aureliano, o primeiro ser humano que nasceu em Macondo, ia fazer seis anos em março. Era silencioso e retraído. Tinha chorado no ventre da mãe e nasceu com os olhos abertos. Enquanto lhe cortavam o umbigo, move-a a cabeça de um lado para o outro, reconhecendo as coisas do quarto, e examinava o rosto das pessoas com uma curiosidade sem assombro. Depois, indiferente aos que vinham conhecê-lo, manteve a atenção concentrada no teto de palmas, que parecia estar quase desabando sob a tremenda pressão da chuva. Úrsula não tornou a se lembrar da intensidade desse olhar até o dia em que o pequeno Aureliano, na idade de três anos, entrou na cozinha no momento em que ela retirava do fogão e punha na mesa uma panela de caldo fervente. O garoto, perplexo na porta, disse Vai cair A panela estava posta bem no centro da mesa, mas, logo que o menino deu o aviso, iniciou um movimento irrevogável para a borda, como impulsionada por um dinamismo interior, e se espedaçou no chão. Úrsula, alarmada, contou o episódio ao marido, mas este o interpretou como um fenómeno natural. Sempre fora assim, alheio à existência dos filhos, em parte porque considerava a infância como um período de insuficiência mental, e em parte porque estava sempre absorte por demais nas suas próprias especulações quiméricas. Desde a tarde, porém, em que chamou os meninos para, que o ajudassem a desempacotar as coisas do laboratório, dedicou-lhes as suas melhores horas. No quartinho separado, paredes se foram enchendo pouco a pouco de mapas inverossímeis e gráficos fabulosos, ensinou-os a ler e escrever, fazer contas, e falou das maravilhas do mundo, não só até onde chegavam os seus conhecimentos, mas forçando a extremos incríveis os limites da sua imaginação. Foi assim que os meninos acabaram por aprender que no extremo meridional da África havia homens tão inteligentes e pacíficos que o único entretenimento era sentar para pensar, e que era possível atravessar a pé o mar Egeu pelando de ilha em ilha Porto de Salónica. Aquelas alucinantes sessões ficaram modo impressas na memória dos meninos, que muitos anos mais tarde, um segundo antes de que o oficial dos exércitos regulares desse a ordem de fogo ao pelotão de fuzilamento o coronel Aureliano Buendia tornou a viver a suave tarde março em que seu pai interrompeu a lição de física e ficou com a mão no ar e os olhos imóveis, ouvindo a distância os pífaros e tambores e guizos dos ciganos que uma vez chegavam à aldeia, apregoando a última e assombrosa descoberta dos sábios de Ménfis. Eram ciganos novos, homens e mulheres jovens que só conheciam a sua própria língua, exemplares formosos de pele e mãos inteligentes, cujas danças e músicas semearam nas ruas um pânico de alvorossada alegria, com as suas araras de todas as cores que recitavam romances italianas, a galinha que punha uma centena de ovos de ouro ao som de um pandeiro, e o macaco amestrado que adivinhava o pensamento e a máquina múltipla que servia ao mesmo tempo para pregar botões e baixar a febre, e o aparelho para esquecer más recordações, e o emplastro para perder o tempo, e mil invenções tão engenhosas e insólitas, que José Arcadio Buendia gostaria de inventar a máquina da memória para se lembrar de todas. F matinada. No instante transformaram a aldeia. Os habitantes de Macondo se encontraram de repente perdidos nas suas próprias ruas, atordidos pela feira multitudinária. Levando um garoto em cada mão, para não perdê-los no tumulto, tropeçando com saltimbancos de dentes encuraçados de ouro e malabaristas de seis braços, sufocado pelo confuso hálito de esterco e sândalo que exalava a multidão, José Ercadio Buendia andava como um louco procurando Melquiades por todas as partes, para que lhe revelasse os infinitos segredos daquele pesadelo fabuloso. Dirigiu-se a vários ciganos que não entenderam a sua língua. Por fim, chegou ao lugar onde Melquiades costumava plantar a sua tenda e encontrou um armênio taciturno que anunciava em castelhano um xarope para se fazer invisível. Tinha tomado de um gol uma taça da substância ambarina, quando José Ercadio Buendia abriu passagem aos empurrões por entre o grupo absorto que presenciava o espetáculo e conseguiu fazer a pergunta. O cigano o envolveu no clima atónito do seu olhar, antes de se transformar numa poça de alcatrão fedorento e fumegante sobre a qual ficou boiando a ressonância de sua resposta, Melquiades morreu. Atordido pela notícia, José Ercadio Buendia permaneceu imóvel, tratando de vencer a aflição, até que o grupo se dispersou, reclamando por outros artifícios, e a poça do armênio taciturno se evaporou completamente. Mais tarde, outros ciganos lhe confirmaram que na verdade Melquiades tinha sucumbido às febres, nas dunas de Singapura, e o seu corpo tinha sido jogado no lugar mais profundo do mar de Java. Os meninos não se interessaram pela notícia. Teimavam para que seu pai os levasse para conhecer a portentosa novidade dos sábios de Ménfis, anunciada na entrada de uma tenda que, segundo diziam, pertenceu ao rei Salomão. Tanto insistiram que José Ercadio Buendia pagou os 30 reais e os conduziu até o centro da barraca, onde havia um gigante de torso peludo e cabeça raspada, com um anel de cobre no nariz e uma pesada corrente de ferro no tornozelo, vigiando um cofre de pirata. Ao ser destampado pelo gigante, o cofre deixou escapar um hálito glacial. Dentro havia apenas um enorme bloco transparente, com infinitas agulhas internas nas quais se despedaçavam em estrelas de cores a claridade do crepúsculo. Desconcertado, sabendo que os meninos esperavam uma explicação imediata, José Ercadio Buendia atreveu-se a murmurar. É o maior diamante do mundo. Não, corrigiu o cigano. É gelo. José Ercadio Buendia, sem entender, estendeu a mão para bloco, mas o gigante afastou-a. Para pegar, mais cinco, disse. José Ercadio Buendia pagou, e então pôs a mão sobre o gelo, e a manteve posta por vários minutos, enquanto o coração crescia de medo e de júbilo ao contato do mistério. Sem saber o que dizer, pagou outros dez reais para que os seus filhos vivessem a prodigiosa experiência. O pequeno José Aurelio negou-se a tocá-lo. Aureliano, em compensação, deu um passo para diante, pôs a mão e retirou-a no ato. Está fervendo, exclamou assustado. Mas o pai não lhe prestou atenção. Embriagado pela evidência do prodígio, naquele momento esqueceu da frustração das suas empresas delirantes e do corpo de Melquia desabandonado ao apetite das lulas. Pagou outros cinco reais, e com a mão posta no bloco, como que prestando um juramento sobre o texto sagrado, exclamou. Este é o grande invento do nosso tempo.